Olá, eu sou a Carol. Se você chegou aqui nesse vídeo porque você quer saber informações sobre o Reveravit, forma de uso, se ele realmente funciona, se você vai de fato conseguir rejuvenescer, né, ficar com a pele aí mais firme, com elasticidade, hidratação, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele, contar minhas impressões de uso, mas antes eu vou deixar aqui um alerta importantíssimo sobre o Reveravit, né, pra você não cair em cilada, não cair em golpe, falsificação, gente. O original dele só pode ser adquirido diretamente com o fabricante no site oficial. Pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui no comentário, no primeiro comentário afixado, o site oficial, pra que você tenha, né, a aquisição dele, faça a aquisição dele de forma segura, com garantia, acesso, suporte, é o mesmo que eu faço a compra do meu, chega direitinho aqui na minha casa, tenha muita atenção quanto a isso, vi pessoas reclamando que comprou e não recebeu, de graça a Deus isso ia acontecer com você, porque infelizmente, né, apesar de perder dinheiro, ter risco de dados bancários pessoais expostos na internet, o pior de tudo é a gente receber alguma coisa que a gente vá consumir e não sabe o que tem dentro, né, consumir alguma coisa que prejudica a saúde. Então, feito esse alerta, vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo sobre o Reveravit. Gente, eu tenho 36 anos e aí não sei se você sabe, a partir dos 25 anos a gente começa a perder a ácido alurônico, né, a produção natural do nosso corpo, né, de colágeno, e aí faz com que a gente vá perdendo elasticidade, firmeza, ganhando, né, as rugas, as linhas, que a gente não quer, né, a gente até quer envelhecer. Cantar parabéns, fazer aniversário é muito bom, né, a maturidade chegando, mas a gente quer, né, envelhecer com autoestima elevada, com a pele bem tratada. Gente, o Reveravit, ele age de dentro pra fora, né, fazendo a regeneração da célula da nossa pele, né, de dentro do nosso corpo. Ele parece um serum, né, mas a aplicação dele é sublingual, né, que também faz com que a gente tenha a absorção muito mais rápida e poderosa, né, porque nada se perde no processo digestivo, a gente faz a aplicação dele embaixo da nossa língua. Ó. É muito gostosinho. Parece que a gente tem que fazer no rosto, né, mas não é, gente, a aplicação sublingual. Embaixo da nossa língua é super vascularizada, ele tem um sabor suave, não é ruim, não é amargo. Embaixo da nossa língua é super vascularizada, então faz com que todo o composto do Reveravit entre na nossa corrente sanguínea logo nos primeiros momentos de aplicação, fica entre 95% e 98% a absorção dele. Então é muito mais poderoso do que qualquer, né, comprimido que você vai ingerir. E eu não preciso nem dizer, né, mas na composição dele, né, tem resveratrol americano original, ácido alurônico, biotina, retinol, gente, tudo que a gente precisa, que a gente já produz naturalmente, mas que a gente com essa perda, né, da produção natural, com envelhecimento, a gente faz a recomposição toda, né, com o Reveravit. E os especialistas recomendam a gente usar ele, gente, todos os dias, duas vezes ao dia, são 12 gotas no total, não use mais que isso, são 6 gotas antes do almoço e 6 gotas antes da janta. A fórmula dele é ultraconcentrada, então você não precisa usar mais do que 6 gotas, né, antes de cada principal refeição, totalizando 12 gotas, né, no final do dia. E o tratamento também dos especialistas que eles recomendam pra gente fazer, gente, de rejuvenescimento, ele é natural, não tem efeitos colaterais, então não tem milagre, né, do dia pra noite você amanheceu lá com a pele totalmente rejuvenescida, não. É um tratamento gradativo que você vai perceber benefícios desde o primeiro dia de tratamento. Então os especialistas recomendam que a gente faça um tratamento mínimo aí de 3 a 8 meses, pra que a gente tenha a pele toda regenerada. O principal benefício que eu percebi com ele foi hidratação profunda e a gente fica muito focada no rosto, né, das linhas de expressões. Mas, gente, a hidratação foi no corpo todo que eu percebi. O Reveravit, ele tem registro no Ministério da Saúde, também tem aprovação da Anvisa, tem 90 dias de garantia que cobre uns 3 meses mínimo de tratamento recomendado, também tem frete grátis pro Brasil, que é um benefício que é incontestável, né, quem aguenta pagar frete nesse Brasil, esses fretes absurdos. Faça o tratamento conforme recomendado. Não adianta você comprar um produto maravilhoso pra, né, ter autoestima elevada, autocuidado, ficar com a pele transformada aí, fazer a regeneração da pele, ficar livre das rugas, né, e usar ele esporadicamente, usar ele segunda, terça aí, usar daqui a uma semana, não adianta. Você precisa ser constante, usar ele todos os dias, pelo período que você se propôs de tratamento. Lembrando que cada corpo é único, cada um tem metabolismo único. Se você quiser, confira depoimentos, fotos de antes e depois, clica aqui abaixo no site oficial. Não vou botar foto de ninguém aqui no vídeo por causa de direitos autorais, mas aqui no site você tem acesso. Se você também usa o Revera Vít, deixa aqui pra mim abaixo nos comentários qual da sua experiência com ele, quais os benefícios que você já percebeu. Eu espero ter te ajudado. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau. Olá!